Mulheres que saem de casa para fazer a obra de Deus e no meio do caminho tem relações sexuais com outros homens fora do casamento, isso é absurdo! Pregadores da palavra ou uma quadrilha de assassinos que enganavam as pessoas querendo visar lucros. Cada dia que está se passando este caso de Sara Mariano, sempre aumenta envolvidos e a cada dia choca mais a população e deixa ainda mais uma indignação a todos que estão acompanhando. Meus amados e queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora no canal, eu quero te convidar para se inscrever e fazer parte desta família. Ative o sininho das notificações sempre que nós postar vídeos novos, já vai chegar direto aí no teu celular e não se esqueça de deixar o joinha para este vídeo. No final do mês de setembro deste ano, enquanto Ederlan Mariano já estava planejando tirar a vida de sua esposa, Sara Mariano, ele grava um vídeo esbravejando contra mulheres e homens que estão no altar pregando, vivem no adultério e na prática homossexual. Deus usa pessoas que estão na vida de pecado, camufladas na vida da mentira e do engano. Deus, infelizmente, não sei dizer a vocês exatamente o porquê, mas Deus usa esse tipo de pessoa na igreja, na rua, nos eventos, nas pregações, nos louvores, nas revelações. Eu não estou generalizando, dizendo que todos, todos vivem no engano, mas alguns deles, esse vídeo até pode ser polêmico, pode ser polêmico. Pessoas que têm um demônio na vida, pessoas que são usadas pelo diabo, tem um demônio. Vai ser polêmico isso aqui, ninguém é obrigado a concordar. Inclusive, se alguém quiser criticar, você pode criticar aqui nos comentários, não tem problema não. Tem gente com espírito do engano dentro das igrejas, revelando, profetizando, pregando, revelando o CPF, revelando o mais íntimo do seu coração e você chora. Há um momento de ilusão na vida, de quem está sendo usado e para quem essa pessoa que tem um diabo na vida, um demônio na vida, tem um cão na vida, tem um espírito maligno na vida. Pessoas que vivem no adultério, pessoas que vivem na prostituição, pessoas que vivem na embriaguez, pessoas que vivem uma vida devassa, mulheres e homens que têm dois, três maridos incubados, homens que são gays, homens que têm relação com outros homens, mas que estão dentro das igrejas. Muitos deles revelando, pregando, cantando, dançando no mistério. Muitos deles moram com outros homens, vivem uma vida de dois homens, juntos como se fossem marido e mulher e estão infiltrados nas igrejas. E infelizmente, muitos de nós têm se deixado ser enganados por esses pilantrosos, esses demoníacos, sabe? Pessoas que o diabo usa na profundidade, que estão dentro das igrejas. Eu sei que por muita gente, eu sou criticado porque meu cabelo está comprido. Eu sei que por muita gente eu posso ser criticado porque eu estou usando um cordão no pescoço. Alguém pode me criticar porque eu estou usando um chapéu. Já disseram que esse chapéu aqui nem é de Deus. Já disseram que o chapéu aqui é chapéu do Zé Belinda. Já disseram que é chapéu de feiticeiro. É tanta coisa que falam por conta da minha aparência. Mas rode aí de ponta a ponta. Procure saber aí com quem é que eu estou pegando. Se ninguém se negu me pega embriagado. Se eu tenho duas, três mulheres na rua. Se eu tenho um caso homossexual com alguém. Falar é fácil. Julgar minha aparência. E às vezes a gente está porque alguém chega e prega e revela com tudo. Canta que você chora, que você... Ai, me arrepiei. Demônio. Demônio puro. Satanás puro na vida da pessoa. Sabe? Pessoas que estão sentadas no altar. Pessoas que cantam, profetizam, revelam, você chora. Mulheres casadas que são prostitutas. Mulheres casadas que são adúlteras. Mulheres que estão em adúlteras, estão em cima do altar. Homens que estão em adúlteras, estão em cima do altar. Pessoas que vivem uma vida dupla. E nós, como igreja, devemos abrir os olhos. Qualquer um deles pode ser usado. Ser usado é uma coisa. Ser salvo é outra coisa. Quando Deus vai exaltar, Deus exalta o caráter de Jó. Deus não diz que Jó prega, que Jó canta, que Jó revela. Quando Deus exalta, é o caráter de Jó. Não é dons. Os talentos, que revela, não. Viste, meu servo Jó. Homem temente. Se desvia do mal. Ó. Homem. Ó. Anda na presença. Reto. Se desvia do mal. Temente a Deus. Tem nada a ver com ser usado. Então, eu vou finalizar esse vídeo dizendo para vocês. Não ache que pelo fato de que alguém está sendo usado, isso não significa dizer que essa pessoa está com o coração em Deus. Eu volto a dizer. Pode ser um vídeo polêmico. Mas existem pessoas que têm o demônio. Alguém vai dizer. Não tem como ter demônio de Deus no coração. Eu quero que você... Alguém vai dizer. Não tem como. Uma pessoa ser usada por Deus e pelo diabo. Quem está lhe falando sou eu. Eu conheço gente na igreja. Na igreja evangélica. Pessoas em agendas. Pessoas que viajam. Que pregam. Que cantam. Que revelam. Que falam duas, três línguas estranhas. E você chora. E eu fico olhando assim. Meu Deus. Eu chego em lugares. Que eu olho assim. Sabe? E eu sei. Eu tenho prova de pessoas na igreja. Várias pessoas. Em várias cidades. Em outros estados do Brasil. Várias pessoas em Salvador. Que estão na igreja sendo usados. Mas tem um coração negro. Usado pelo diabo. O diabo reina no coração. Então abra o olho igreja. Não deixe de se enganar por esses falsos profetas. Essas falsas profetisas do diabo. Eu vou voltar a dizer. Do diabo. O número de seguidores que uma pessoa tem. Não torna ela uma autoridade espiritual na vida de ninguém. Um grande número de admiradores. Saia no pé. Gravata no pescoço. Cabelo cortadinho ao longo. Isso não significa dizer nada. Só que conheço o ser humano é Deus. Só quem sabe. A pornografia. A traição. O adultério. A embriaguez. Mulheres que são usadas para destruir lares. Mulheres que são dedicadas para fazer a obra de Deus. E no meio do caminho tem relações sexuais com outros homens fora do casamento. Isso é um absurdo. Homens que quando vão para a igreja. Tem relação sexual com outras mulheres fora do casamento. Isso é um absurdo rapaz. A língua está coçando aqui para falar nome de gente. Isso é um absurdo. E Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês. Enganadores. Mentirosos. Falsos. Usados pelo cão também. O cão está usando muita gente. O diabo está usando muita gente da igreja. Para enganar outros bestas. Quando você for reparar em alguém. Olha o caráter. Ah, não dá para ver o caráter quando está pregando, né? Ser usado por Deus. Não significa ser aprovado por Deus para a salvação. Nem toda manifestação que tem no culto. Em revelação, pregação, profecia. Uma pregação muito brilhante. Uma profecia muito bem elaborada. Uma revelação muito bem feita. Isso não significa dizer que é Deus na vida do vaso. Você não é obrigado a concordar com nada do que eu falei. Naquele grande dia. Deus separará o joio do trigo. E toda boa obra que você acha que fez. Prostituta. Prostituto. Ladrão. Ladrona. Mentiroso. Mentirosa. Toda boa obra que você acha que você fez. Deus lhe dirá naquele dia. Eu não vos conheço. Isso é um alerta. E realmente este vídeo, irmãos, é revoltante. Porque uma pessoa que comete um crime como este. Ensinar. Pregar. Falar de Deus. Uma mente tão maligna. Uma mente que cometeu um ato tão terrível. Como deste homem. O caso deste indivíduo que pregou veementemente contra a falsidade e o pecado. E depois cometeu o ato hediondo de tirar a vida de sua própria esposa. É chocante. E revela uma hipocrisia perturbadora. Este ato não contradiz os princípios que ele proclamava. Mas também mancha a própria essência da fé e dos valores morais que pretendia defender. É um exemplo trágico de como as palavras podem ser vazias quando não são sustentadas por ações. Esse ato extremo de violência contradiz as pregações feitas. Mostrando uma desconexão alarmante entre o discurso público e a conduta pessoal. Isso também mostra que diversos pregadores que se dizem pregadores da palavra. Estão usando o púlpito. Estão usando o altar. Como se diz. Para uma finalidade única. Arrancar dinheiro das ovelhas. Isso não é apenas também no contexto religioso. Mas em qualquer esfera da vida. Quantos que falam. Quantos que apregoam. Mas não faz aquilo que sai de sua boca. Este caso também pode ser visto como um reflexo de problemas. De manter uma imagem pública que não corresponde à realidade privada. No entanto, nada pode justificar um ato tão brutal e irreversível. Ele sempre alega a justificativa que Sara Mariano estava traindo. Mas nada disso justifica o que esse homem fez. E essas pessoas que estão envolvidas cometeram. E é claro, a justiça deve ser feita. E cada um deles devem pagar. E no final deste vídeo, eu quero deixar assim, amados, bem claro, para todos vocês que assistem nós aqui no canal, que sempre está conosco. Amados, vamos refletir. Vamos se ligar. Diversas igrejas evangélicas sendo abertas. Diversos homens se denominando pastor. Diversos homens se denominando pregadores da palavra de Deus. Homens amantes de si mesmo. Homens que fazem tudo por dinheiro. Homens que têm a igreja como um comércio. Comércio da fé. Eles usam da palavra para arrancar o dinheiro dos seus membros. E acaba como este homem. Que perante a igreja era uma pessoa. Mas nos bastidores era o verdadeiro e o próprio demônio. Eu posso falar com essas palavras porque o ato que ele fez é algo realmente revoltante e brutal. Este caso de Sara Mariano está trazendo mais revolta ainda. Porque as últimas notícias é que a família dele queria, amados, pegar a filha de Sara e isolar ela. E fazer com que ela fosse para a Europa. Tirando da sua família por parte da mãe. Sua avó materna. E isso ainda revolta ainda mais nós que estamos acompanhando este caso. E com certeza eu faço uma pergunta a todos vocês. O que mais nós precisamos ver para nós abrirem os nossos olhos e começar a refletir e começar a pensar? Será que nós estamos servindo a Deus no lugar certo? Será que realmente nós estamos adorando, louvando a Deus de uma forma correta como está nas Escrituras Sagradas? Fica essa reflexão a todos vocês. Procurem na Palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, o jeito, a forma de como nós devemos servir a Deus. Pois muitas pessoas, pastores, muitos pregadores estão te engrandando, querendo arrancar o teu dinheiro para ter uma vida próspera aqui na Terra. Fiquem com Deus. Compartilhe este vídeo. E se inscreva aqui no canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.